Minha gente querida, eu inicio pedindo oração pelo nosso querido Gito, querido Gito. Nós já mostramos o Gito, já matérias com o Gito aqui, ele cuidou tão profundamente do Bobó e de outras crianças. Agora, nessa viagem lá na Nigéria e no Senegal, você vê o Gito aqui em primeiro plano, uma criança no colo dele. Lá no fundo você vê o Marcos Tati, nós enviamos uma expedição, mais uma. O Marcelo e o Chico foram capitaneando a expedição. Todos os demais são voluntários, conseguiram milhas de amigos próprias e fizeram o que puderam e foram sem despesa nenhuma para o caminho nações, para o caminho da graça. E o Gito, querido, que é um rapaz generosíssimo, cheio do amor de Deus, tem um coração amado também por outros, como a Sara, a noiva dele, que é uma menina preciosa. Eles estão se preparando para começar a vida, juntos, há dois. Um rapaz em quem a gente tem colocado muitas esperanças em relação ao ministério, ele contraiu uma malária lá e voltou de lá. Voltou de lá com malária, foi para o Senegal sem saber. A malária é muito, muito, muito insidiosa, sutil e nem sempre, num ambiente onde a gente não esteja preparado para identificá-la, ela é facilmente identificável. Se ele tivesse contraído malária, por exemplo, no interior do Amazonas, qualquer caboclo na beira do rio ia dizer, ih, malária. Porque o pessoal lida com isso de dia e de noite. Mas eles não estavam num ambiente em que isso deveria ou poderia, ou as probabilidades fossem grandes de acontecer. E ele a contraiu e como só veio a descobri-la depois, já aqui no Brasil, processo inteiro de incubação acontecendo, ele chegou e já caiu gravemente de cama, foi hospitalizado e hoje, hoje não, desde anteontem, a notícia que nós temos é que o Egito está correndo risco de vida. E eu quero, na realidade, a risco de morte, eu quero convidar todos, em toda a terra que estejam aqui comigo, para que, em acordo de amor, você está de acordo comigo, em nome de Jesus, no amor de Deus, que nós, na nossa relatividade e limitação, queremos e pedimos que o Egito seja deixado entre nós, para que ele continue a ter vida longa para ver o bem. E, se você concorda comigo, onde quer que você esteja, direcione sua mente e coração, para dentro de você, na contemplação do Egito, na presença do Pai que nos habita, aqui. Aqui é o trono, aqui está o trono da graça, porque aqui mora o Senhor. Não é em nenhum lugar acima da minha cabeça, é acima do meu poder, mas é em mim. Jesus, eu e os meus irmãos, todos, pedimos que tu ponhas as mãos sobre o Egito, que tu envies o teu anjo até onde ele está, que tu tires essa malária dele, que tu o levantes e o faças subir das vizinhanças da morte, da tumba, que tu o tragas para fora, para que ele continue a sua jornada, e esta tenha sido apenas uma marca de Cristo, linda e bonita na vida dele. Esta tenha sido apenas uma comunhão com os teus sofrimentos, na alegria de ir ao encontro dos irmãos e dos necessitados. Seja sobre ele a tua saúde, o teu poder. Agora, em nome de Jesus. Amém. E amém. 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 Obrigado.